A primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas foi realizada hoje. As provas foram aplicadas nos turnos da manhã e tarde e continuam agora para quem estuda à noite. Alunos de instituições de ensino público de todo o país estão participando hoje da primeira etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ou BEMEP. Promovida pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, a Olimpíada foi criada para estimular o estudo da disciplina e revelar talentos na área. A aluna Letícia Nunes já foi premiada em outras edições da Olimpíada da Matemática e espera neste ano melhorar o seu resultado. No começo eu fiquei meio assustada porque eu vim de escola particular, então a gente não tinha isso, não tinha as Olimpíadas. Aí ano passado que eu conheci essa Olimpíada, então quando eu participei eu nunca imaginei que eu ia ganhar alguma coisa, mas eu me sossei bastante para me ganhar. Para essa professora, a preparação dos alunos é fundamental para um bom desempenho na Olimpíada. Aqui a gente trabalha com as duas fases. Na primeira fase a gente traz os alunos para a escola, aqueles alunos que querem participar do projeto, e aí as aulas acontecem no horário contrário de aula deles. E aí todo mundo participa. Quem tem interesse em participar, vem, a gente desenvolve as atividades com eles. Na segunda fase a gente trabalha somente com os alunos que são escolhidos os 5% do total de alunos da escola. E aí a gente faz o trabalho mesmo focado para a prova da Olimpíada que acontece em setembro. E o interesse das escolas públicas de participar da Olimpíada da Matemática é cada vez maior. Hoje a gente vê 10% da população brasileira, praticamente esse o número, 17 milhões de alunos inscritos em 2015. Isto representa um movimento educacional voltado para a matemática. Olimpíada da Matemática é cada vez maior.